Voltar ao normal aqui, a programação normal então, mano, só boa quem está me acompanhando, beleza? Voltar o duozinho com o Maidin aqui na melhor maneira, na melhor maneira, beleza? Vambora, vambora, dar um bezinho aqui, falar com o Maidin também, né? Vambora. Bora, Marlon, cheguei. Ô, Leona e Serafine, velho. Nível 1, nós já vai pra cima? Como é que é o processo? Hum, calma, eu tenho que ter bala. Só no zone, só no zone. Ah, já dominamos a lane aqui, só no zone. Dá um puxãozinho aqui, só pra dar um alto ataque aqui. Gostoso, gostoso. Só pra dar aquela devolvida, mais um, toma, sem post-shock ainda. Tá, é um Fiddle, ele vai fazer o full clear, mano. O BA nível 2 já termina de não é matar, ó. Ó, já reseta as balas, hein, nesse nível 2 aqui. É, tá, vai batendo, vai batendo aí pra gente puxar, que daí eles ficam numa posição mais desconfortável na lane, porque a wave volta, tá ligado? Sim. Opa. Peguei a Serafine, tá? Aham. Trolei. Que dano, hein? Pareceu que você tomou o Intratoy, não foi não? Você tomou o Intratoy? Mas eu só vi a cabecinha, eu acho, mano. Mano, mas cê é louco, velho. Eu peguei Double Armor achando que essa lane ia ser com o Lucian. Eu tô apanhando muito, velho. Beijo no Milãozinho. Beijão, papai. Acho que fodeu, hein? Eu vou dar o outro ataque e sair, hein? Eu vou dar o outro ataque e sair. Cê tem? Boa, eu seguro o Fiddle. A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha isso aqui. Vou focar o Fiddle. Calma, calma, calma. Acho que eu vou morrer, morrer. Puta, a gente vai ter que focar a Leona, velho. Pô, focar a Leona aí vai ser o crime. Corre! Pô, mano, como eu queria ter MR, Myrlin. Que merda, mano. Faria total diferença. Olha esse aqui, galera. 34 de MR e 57 de armadura, mano. É, até o Jungle aí também. Eu tenho o Ignite, mano. Eu tenho o Cleanse já. Eu tenho o Cleanse já. Dá pra andar pra cima. Tá aqui o Ignite aí, Myrlin. É contigo, pai. Ó, no segundo turno aqui. É o Double Kill, hein? É o Double? Ó, vou só andando, vou só andando. Vai ter E. Dá o tapinha, dá o tapinha. Aí, é seu. Uh! Tem que ser gastar o Cleanse. Caramba, galera. Voltamos, mano. Agora eu vou ter bota de MR, tá? Quero ver tomar dano. Ó, topou a bate, hein? Pegou. Eu tenho o Cleanse, tá? Bora. Eu vou na Seraphine pra segurar. Ó, Leona agora. Leona full, Leona full. Vou bater um pouco na Seraphine só pra segurar. A Seraphine morre agora, hein? Andou pra frente. Tá. 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 Caramba, mano. Que intenso, né, mano? Seraphine, Seraphine. Tá bom. Meu Flash tá voltando, velho. Voltou, minha ult. Voltou não, né? Peguei o level 6. Ih, calma. Quer segurar? Vai segurando. Tentar te dar visão. Não consigo. Piu! Toma! Mano, eu posso gravar e flashar pra sair vivo, tá ligado? O Philo tá aqui? Não sei, velho. Mas eu acho que, tipo assim... Sai, 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 sai. O Philo aqui, o Philo aqui. O Lúcio. O Lúcio deu o TP. Tentei mandar um flash grab nela. Ela tá sem flash. Ah, você não tem. Tá, Dippo, o Marlin. Vai correr pra onde, galera? Caralho, velho. Time Diff isso aqui, hein? Ah, mas eles estão bem lá. O, 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 o. Tá pedindo pra morrer, hein, Kenza? Vou trocar o hackstack aqui. Ó, pegou. Só que ela vai arrebentar o C, pai. Mas eu dei o dano que dava aí, ó. Eu tenho ult, eu tenho ult. Bora, bora, bora. Eu vou ter grab em dois. Vai ter grab? Ah! Tá. Ainda bem, só acertou na torre aqui. Sim, sim, sim. Nossa, que gritinha, galera. Acho que eu entreguei. E aí, dá esse tetalgo? Não, né? Só mais na torre. Acho que não. Olha, ele gastou o W. Vai, vai, vai. Espera aí, isso é o W? Isso é o W, não é? É, é, é. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, Kenza. Sai, não vai arrebentar ele aqui, fi. Ô, consegue pegar ele? Sim, pá, vamos ver. Morre. Ó, o W é que é do meu time, achei que era contra, velho. Tá aqui é Ignite, mano. Morreu, eu também achei. Tô tocando, tô tocando. Ah, eu era vida. Morreu. Não, catou. Fog, fog. Eu tinha que voltar. Grabeio. Estuneio. Ai, tentei flashar no... Ui. Ui. Nossa. Achei que era o clone. Que delícia, hein? Gostoso, gostoso, gostoso. Saúde, filho. Saúde. Foi boa, foi boa. Caramba, tomou muito forte agora. Que time bom. Mano, você viu que só foi nós começarmos a jogar nas lane alto fio que a sila veio boa? Mó bizarro, né, velho? Tenta jogar Django em top na moral, é só o crime. Às vezes é porque... Deve ter uma explicação isso, hein, mano? Ó, a primeira pode ser que geralmente bot lane sempre afunda e nós mesmo alto fio, nós consegue ficar bem, né? É, mas é, bot lane é um bagulho horroroso e a gente é melhor que os jogadores caem na bot no nosso time, velho. Mesmo nós alto fio, isso é foda. Aí o outro fator também é que nós tá mais descontraído. E bot lane é uma role roubada, você tá ligado? Roubada. Bot lane é uma role roubada e os caras são muito ruins, por isso que eles sobem de elo, porque é uma role roubada. Trô, trô. Que isso aí, terminador? Coisa linda. Não, mas pode tentar, pô. Não, eu nunca tinha jogado, eu nunca choquei de Veigar, só isso. Mano, pera aí, o Veigar ele já recebeu o rework? Recebeu, mas faz muito tempo. É, então, eu acho que eu já joguei com o Veigar antigo. O que recebeu o rework foi o W, foi o W, a cadeia dele, tá ligado? Porque antes a cadeia dele era Insta. E eles mudaram, tipo, como funcionava o quê, assim, o host dele também. Tá, dá pra lançar, mano, eu posso fazer esse Veigar aí. E qual que é a filosofia? Tipo, você taca a gaiola, certo? Aí, quando eu dou o W, sabe qual é o W do Ziggs, né? Uhum, a bombinha. Então, quando eu dou o W, não importa onde o cara esteja na gaiola, ele leva o Stun. Aí, no momento que ele leva o Stun, você taca aquele meteoro que cai do chão e dá o quê? Entendi, entendi. Aí, tipo, o cara toma o Stunzinho, já toma as bombas, já toma o negócio do Veigar e morreu. Exato. Tá chegando aí, cuidado, espera aí. Eu tô telando. Batiu o Tadasso. Ah. Ah. Eu dou um R estranho aqui. Tá tudo morto aqui, não sabe. Aquele grabzinho aqui ainda de lado, ó. Meu Deus, eu jogando o LoL. Mas deu boa. Morreu só eu. Nossa, galera, que crime. Fui dar uma flecha do ataque ali, mas deu boa. Que esse, qual o segredo pra ter um bigode denso? Que isso, pais, né? Esse bigode aqui? E aí, galera? E aí, Mairinho? Qual que foi o seu segredo do bigode? Cara, bigode e cabanhar aqui foi, tipo, genética mesmo, tá ligado? Olha lá. Uma animação abençoada. O meu também é genética, mas magrinho. O checha foi que a minha testosterona deu um up muito bizarro, assim. A minha puberdade foi um bagulho muito atrasado. Eu não tinha pelo no braço até os 19 anos de idade. Na real, eu só fui ter ali perto dos 20 anos um pelo no braço. Tipo, eu não tinha uma peluja, um pelo no braço. Sabe, esses pelinhos que tem no braço? Ah, então, o meu irmão do meio também não tem pelinho assim no braço. Então, aí eu fui ter com os filhos dos meus 19 anos. Eu sempre tive muito, meu, no braço. Aí eu comecei a ter mais testosterona também pro malhar. Aí eu comecei a passar minoxidil nas bochechas e fechou, tá ligado? Minoxidil é roubado. Meu irmão também tá mal barbudo por causa disso aí, velho. Quer dizer, afina o bigodinho, lança o disfarçado, vai virar um mucalol com o bigode. Tá doido, filho. Tô de boa, tô de boa. Mais cabeludinho safado mesmo, bigodinho assim, pá, beleza. Tá, cara, hein? De leve, tem um rapaz ali. Peguei! Segura o luz, né só? Tá, vamos dali, vamos dali, vamos dali. Tem que ser no... Aê. Oxi, bugou. Vou dar um solar aí pra ele. Eu tanco. Dovisão. Peguei esse pá, hein, Mairi? Ah! Fiz grande. Acabou, mano. É foda. Fala que fica legal. Tchau!